Classes e desigualdades sociais. A estratificação nas sociedades capitalistas está organizada em torno do trabalho acelerado e estruturado em classes sociais. As classes sociais podem ser entendidas como agrupamentos de pessoas que ocorrem em razão das desigualdades sociais. Uma característica do sistema de classe é a existência da mobilidade social, que pode ser de dois tipos, vertical e horizontal. No primeiro caso, altera-se a classe social, que pode acontecer de modo ascendente de uma classe baixa para alto superior, ou de modo descendente de uma classe alta para outra inferior. No outro caso, a mobilidade social opera-se dentro da mesma camada, como a provocada por fatores geracionais ou profissionais. A sessologia costuma privilegiar as abordagens concebidas por Karl Marx e Max Weber sobre as classes sociais. Então, tem um rendimento domiciliar per capita segundo as unidades da Federação de 2019. A média nacional é de R$ 1.438,60. A maior média é o Distrito Federal com R$ 2.685,70. A menor é o Maranhão com R$ 635,50. Na agência IBGE Notícias, o IBGE divulgou o rendimento domiciliar per capita em 2019, dia 28 de fevereiro de 2020. O Brasil, um dos fatores que dificultam a mobilidade social ascendente é a concentração da renda que pode ser constatada por meio da análise da distribuição de rendimento domiciliar per capita representada nesse gráfico. Para calcular esse número, somos todos os rendimentos de um domicílio e divide-se o resultado pelo número de moradores. Em 2019, o rendimento médio domiciliar nacional per capita foi de R$ 1.438,67. Então, a renda mensal per capita do estado onde você vive é maior ou menor que a média nacional. Quais são as possíveis razões para isso? Minas Gerais, que é o estado onde eu moro, também tem uma média média, R$ 1.357,50. No sistema de classes, a mobilidade social horizontal é vertical, principalmente em momentos de crescimento da economia, com maior oferta de emprego e de formalização do trabalho, com trabalhadores informais que obtêm carteira assinada, por exemplo. Uma parcela da sociedade consegue ascender socialmente. Nos períodos de crise econômica, em geral, ocorre o declínio social de parte da sociedade, muitas vezes em decorrência da perda de emprego. Como você analisa a atual mobilidade na sociedade brasileira? Como é que é? Segundo alguns estudos mais recentes, a mobilidade no capitalismo está se aproximando muito da mobilidade no sistema estamental da Idade Média. O conceito de classe para Karl Marx. Os trabalhos de Karl Marx representam a primeira grande teoria sociológica da estratificação social. Além do seu conceito de classe social, o autor criticou de modo contundente a ideia de igualdade política e jurídica proclamada pelos liberais das revoluções burguesas, entendidos como aqueles que, orientados por interesses burgueses, defendem a democracia representativa e o livre mercado. Para Marx, os direitos inalienáveis de liberdade e justiça propostos pelos liberais não resistem às evidências das desigualdades sociais promovidas pelas relações de produção capitalistas, que dividem os indivíduos em proprietários e não proprietários dos meios de produção, como eu já postei aqui em vários vídeos. Essas duas classes têm interesse em constante conflito. Por exemplo, durante uma greve, os trabalhadores lutam por melhores condições de trabalho, de remuneração, enquanto os patrões têm interesse em atingir o maior lucro possível, o que só pode ser obtido com a extensão da jornada de trabalho ou com a substituição de trabalhadores por máquinas que produzem mais em menos tempo. Aí é a mais-valia absoluta e relativa. O atendimento das reivindicações dos trabalhadores pode levar à diminuição do lucro dos patrões. A situação demonstra oposição entre os interesses de classe. Profissionais de saúde protestam diante do Ministério da Saúde em Brasília por melhores condições de trabalho e pelo pagamento dos salários atrasados durante a pandemia de Covid-19 em maio de 2020. No capitalismo, a mercantilização do serviço leva a conflitos de interesses de classe entre profissionais e empregadores. O conceito de classe para o Max Weber. Max Weber afirmou que a estratificação social decorre das diferentes maneiras de distribuição de poder em uma sociedade. Para ele, a estratificação decorrente dessa diferença de poder acontece de acordo com pelo menos três dimensões, econômica, política e social. Portanto, a estratificação da ordem social organiza-se em termos de distribuição de poder político e de prestígio. Por isso, além da classe, a divisão da sociedade pode ser observada em outros fenômenos de distribuição de poder, como o partido e o status. Weber descreveu as classes sociais como um conjunto de posições dos indivíduos na sociedade definidas por três dimensões, propriedade de bens, status e destino pessoal. Uma classe torna ou se forma por interesses e oportunidades, contudo, o autor não acreditava que um critério único, por exemplo, possuir propriedade e determinasse a classe. Essa seria definida pela situação de mercado da pessoa, o que incluiria não somente a aposta de bens, mas também outros fatores, como o nível de escolaridade e o grau de habilidade técnica. Expandindo sua teoria da estratificação, Weber afirmou que a classe social é apenas uma forma de distribuição dos indivíduos na sociedade. Ainda teríamos status e partido. Status refere-se às diferenças de prestígio, humor social e estilo de vida. Por exemplo, os novos ricos, mesmo tendo conquistado a riqueza igual até superior a de outros grupos privilegiados, são vistos com certo desprezo pelos ricos tradicionais. Já os partidos, na terminologia de Weber, não são apenas grupos que disputam eleições, mas sim organizações que procurem impor sua vontade aos outros. O controle de partidos, em especial de grandes organizações e organizações burocráticas, não depende apenas de riqueza ou de outro critério de classe. Alguém pode dirigir uma burocracia militar, científica ou de outro tipo e não ser rico, da mesma maneira que é possível ser rico e ter pouco prestígio. A burocracia, para o Weber, a organização burocrática é resultado da racionalização que coloca a organização puramente técnica como superior a qualquer outra forma de organização. É caracterizada pela existência de cargos hierárquicos e canais de comunicação entre seus níveis, por esferas de autoridade claramente definidas, determinadas por regras comuns e pela separação das atividades oficiais dos assuntos privados. A burocracia é característica do Estado moderno e das empresas capitalistas, pois essas demandam um modo estável, duradouro, objetivo racional de administração pública e privada. Existe também a desigualdade e a questão do voto. A classe média espremida pesa sempre nas eleições. A diferença entre as classes são determinadas pela questão econômica e por valores que orientam os posicionamentos políticos diferenciados. E as razões que determinaram a escolha do candidato em 2018 por grupo de renda. Os 50% mais pobres escolheram por conta de emprego e saúde. Os 40% medianos também levaram em consideração 40% emprego e saúde. Já os mais ricos, o top 10%, preocupam-se muito mais com a questão da corrupção e da segurança pública. Eles querem manter os seus privilégios e regalias. Então, o gráfico de conosco apresenta os principais temas de interesse do brasileiro a escolher um candidato para votar nas eleições de 2018, que foi emprego e saúde, corrupção, segurança, educação e outros. Quais são os principais interesses dos 50% mais pobres a escolher um candidato? A questão do emprego e saúde e dos 10% mais ricos é a questão da corrupção e segurança. Então, relaciona esses dados com as condições de vida de cada parcela social representada. O que eles indicam? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.